Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que tenhamos sabedoria para lidar com aqueles que nos perseguem nesta vida. Envia o Teu Espírito Santo a cada um de nós, para que estejamos cheios dos seus dons. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao nosso evangelho de hoje, na liturgia. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres mola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando os jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando os jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Gente, as práticas de misericórdia, as práticas de oração, as práticas de sacrifício pessoal para a espiritualidade, devem ser feitas entre você e o Pai Celestial. Quem faz propaganda? Olha aqui, aqui no meu canal a gente está doando não sei quantos para tal instituição, veja, nós doamos e tal. Isso invalida, de certa forma, aquilo que você está fazendo de caridade. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque você pensa que vai receber algo de bom do Pai por esse ato? Não vai, porque você já vai receber aqui na Terra o aplauso dos homens. Entenderam? Então, quando você for fazer uma caridade, for fazer uma doação, for contribuir com alguma obra, silêncio. Faça entre você e Deus. E ninguém tem que saber. Entendem como é que são feitas essas coisas? Então, aqui mesmo no canal você nunca vai me ver dizendo, estou doando não sei quanto, doei não sei quanto. Você não vai me ver fazendo isso, não é verdade? E olha que aí vem gente ainda te xinga. Porque tem haters, né? Eles ainda te agridem. Olha, eu não estou vendo o que você está fazendo aí. Nem podem aceitar vocês essas provocações. Se a pessoa vem aqui e diz, você não está fazendo nada, você não doa nada para ninguém? Fica calado. Quem tem que saber é o Pai Celestial. Claro que se você é casado como eu, a sua esposa vai saber, né? Na verdade é uma coisa conjunta, né? Nós doamos. Então, o casal sabe. Mas é o casal e o Pai Celestial. Você está entendendo como é que essas coisas são feitas? Sua oração pessoal se fecha num quarto, se fecha em algum lugar. É você e Deus. Você não tem que ficar em pé ali se exibindo em igreja. Não tem que ficar em pé ali se exibindo para alguém. Não. Porque isso invalida a sua relação de amor com o Pai. Essa relação de comunicação com o Pai. Essa intimidade com o Pai. Mesma coisa o jejum. Acho um absurdo as pessoas. Elas vão jejuar e gostam de fazer propaganda. Atenção. Hoje eu estou jejuando. Invalida a parte espiritual, o ganho espiritual que o jejum te traz. Invalida. E, gente, essa regra não é minha. Foi Jesus quem ensinou. E a regra é do Pai Celestial. Portanto, vamos cumprir. Sejamos pessoas discretas. Nós não temos que exibir a nossa caridade para ninguém. Nós não temos que exibir a nossa espiritualidade para ninguém. Boca calada. Vamos fazer os nossos atos. E as pessoas que estão vendo a forma como nós atuamos vão levar em consideração e pensar. Nossa, esse é um tipo de vida que eu gostaria. Esse é o estilo de vida que eu gostaria. E vão se considerar também nesse caminho. Vão pensar. Por que não? Por que será que eu não posso também ser assim? E vão procurar a Deus. Então, é pelo nosso exemplo, pelos nossos atos concretos, é que a gente vai converter os outros. Não ficar fazendo discurso nem se exibindo. Porque isso não leva a nada. Tá bom? Um forte abraço. A ... Música